Leandrão, outro grande mito que tem em relação ao natural hormonizado é a questão da dieta também, né? Porque na cabeça do cara que nunca usou, o cara que é hormonizado pode comer merda, principalmente se for GH, né? Se o cara toma GH e pode comer Mc Burger King três vezes no dia que vai ficar chipado, né? É, depende de quanto, né? É, dependendo da quantidade tem até uma certa razão, né? É, depende do quê? Não que a saúde tem uma resposta legal. Mas assim, isso é exceção, isso é exceção, tipo uma dessa aqui. Isso é pro cara que tem 20 mil pra gastar no mês com isso. Olha lá, o professor GH Files. É o GHD. Mas no geral, principalmente quem nunca usou, tem essa percepção, não acelera o metabolismo, mas você pode comer o que você quiser. Como que é a diferença da dieta do hormonizado pro natural? Tem diferença? Tem, e aí cai na mesma coisa do treino que a gente tem que lembrar. Hormonizado estilo William Martin. Vamos usar todos os três, cara, agora eles vão me odiar daqui. Não, tem que bater, velho, tem que bater. Igual do William Martins, igual do... E assiste, e assiste todos. Do Carlos André. O William assiste todos. Mas o nome do professor, eu só tô brincando de vocês. Então assim, tem vários níveis de hormonizado, né? O último é o bebezinho. É o último, é o último da escala. A torre do Mortal Kombat. Isso. Você chegou a vir lá em cima, vai morrer. O Shao Kahn. É impossível, o Shao Kahn sempre morre no Shao Kahn. Mas, então por exemplo assim, eu vejo o cara que... Ah, começa a tomar uma dura na semana e 20 miligramas de óxido. Ah, jogar proteína é 3 gramas aquilo. Pra quê, velho? 4. É 4, jogar 4, porque eu tô hormonizado. Melhor sobrar do que faltar. Não é melhor sobrar do que faltar. É melhor acertar. Porque quando você joga muita proteína, pra dar o saldo calórico, você tem que tirar carboidrato. E isso é ruim. Porque aí como que você vai ficar com uma dieta pobre, ou poderia ser maior em carboidrato. Porque o carboidrato dá energia pra treinar. Aí você joga uma proteína pra recuperar um treino de merda. Que é o que acontece. Quer dizer, é a mesma caloria. Ah, mas é melhor sobrar proteína? Não. Porque se tivesse com 1 grama menos de proteína e 1 grama mais de carbo. Porque os dois tem a mesma caloria. Você ia treinar melhor. E aí aquela proteína ia ser justificada pra recuperar. Então você subir demais a proteína pra qualquer ciclo, não é necessário. Às vezes é melhor... Por exemplo, eu vejo muito isso em cut. O cara joga a proteína muito alta, aí o carbo tem que ficar baixo. Aí ele perde mais massa muscular. O natural não pode fazer isso. O natural ele tem que deixar... O hormonizado também, mas... O natural ele tem que deixar carbo ali e uma proteína pra recuperar um bom treino. Não adianta baixar o carbo e aumentar a proteína, porque ele não tem o que recuperar. Vai acabar sobrando. O Adam fala muito isso, né? Proteína... Ele não fala pedre pedreiro, ele fala alguma outra coisa, né? Mas o que ele... Tijolo, né? Tijolo, pedreiro e construção, né? É isso aí. Então assim, quanto mais testosterona, realmente você tem mais construção. Só que o principal dos esteroides, principalmente em doses menores, não é o efeito anabólico. É o efeito anticatabólico. Que é o que a gente observa muito, por exemplo, o cara está aqui fazendo a mesma dieta, ao mesmo tempo ele não mudou nada. Ele coloca uma dura na semana e ele ganha massa muscular em cut. Por quê? Porque ele está deixando de perder. Então no final do dia ele teve vários anabolismos e catabolismos, mas ele teve menos catabolismos. Então como você está usando para um efeito anticatabólico, uma dose leve, você não precisa colocar uma quantidade de proteína gigante. Não é esse o pressuposto. Então o que a gente entende muito dos esteroides é que talvez o que ele faça muito bem, e é um talvez mesmo, é um aproveitamento melhor do que você ingere. Porque você ingere a mesma coisa e treina igual e evolui mais. Como? Então você está aproveitando mais. Isso me parece fazer sentido. De qualquer forma, o natural, esse erro que eu vejo o pessoal em cutting, tentando subir muito a proteína para poupar, não é isso que vai fazer poupar. O que vai fazer poupar é um treino muito bom, e um treino muito bom precisa de carboidrato. Então talvez se você for diminuir alguma coisa, diminui um pouco as gorduras e subir os carboidratos. Eu gosto de cutting, que tem dieta mais pautada em proteína e carbo, e reduzido em gordura. Em bulking, como tem uma oferta de carbo grande, então você pode subir a gordura, que não vai fazer diferença. E em bulking também não precisa subir a proteína muito, porque você já tem um efeito poupador de proteína pela ingestão do carboidrato. Então acho que é isso, o que eu vejo mais de erro. Déficit calórico muito exagerado e superávit calórico muito exagerado. Então se você está natural, você só consegue anabolizar até aqui. Você joga 500 calorias a mais, vai ganhar gordura. E aí você ganha gordura, você aumenta a conversão de testosterona e estradiol. Mas você acha 500? Muito? Não, não. 500 a mais do que os 500 já deveria. Então por exemplo, 500 é o superávit que todo mundo entende que é legal. Tem, eu entendo. Ok, beleza. O que eu entendo mais como eu gosto mais de usar, o 500 é muito bom para a maioria, mas se você quiser uma coisa mais precisa, mais ou menos 15, 20% acima do seu gasto total. Então se você gasta 3 mil, você joga ali entre 3, 453 e 600, legal. Que dá mais ou menos os 500. Só que às vezes o cara quer jogar mil. Aí mil é muito. É isso que foi essa pergunta. Até para o hormonizado, você também. Sim, é que o hormonizado ele já tem uma, é a mesma coisa, só que o metabolismo dele é maior. É só mudar o número, mas a porcentagem seria mais ou menos essa. O pessoal tem que entender que assim, para você construir músculo é um processo devagar. Se você tacar caloria, não vai construir mais músculo, vai construir mais gordura.